Então chegaram todos os capitões dos exércitos, e Joanã, filho de Cariá, e Gesanias, filho de Rosaias, e todo o povo desde o menor até o maior. E disseram Jeremias, o profeta, aceita agora a nossa súplica diante de ti, roga ao Senhor teu Deus por nós, e por todo o estilo remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Disse de Jeremias o profeta, eu vos tenho ouvido, e escorarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias, seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda palavra que contém enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Sucedeu que ao fim de dez dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, então chamou Joanã, filho de Cariá, e a todos os capitões dos exércitos, que havia com eles e a todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vos temeis, não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar, e para vos livrar da sua mão. E vos considerei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor, o vosso Deus, dizendo não antes, iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá habitar, e acontecerá que a espada que vós temeis, vos alcançará ali na terra do Egito, e a fome que vos receais, vos seguir de perto no Egito, e lhe morrereis. Assim será com todos os homens que puserem os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem, morrerão a espada de fome, de peste. Deles não haverá quem reste e escape do mal, que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição, de espanto, de execração, de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá, não entreis no Egito. Tende por certo que hoje testifiquei contra vós, porque vos enganastes a vós mesmos, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora, por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no-lo assim, e o faremos. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos a vós do Senhor vosso Deus, em coisa alguma, pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis a espada de fome e de peste no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morar-lhes. E sucedeu que acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhes dissesse todas estas palavras. Então falaram Azarias, filho de Rusaías e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, tem cita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Cariá, nem nenhum dos capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomou Joanã, filho de Cariá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para onde haviam sido lançados para morarem na terra de Judá. Aos homens, e as mulheres, e os meninos, e as filhas do rei, toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também Jeremias, o profeta, Baruque, filho de Nerias, entraram na terra do Egito, porque não obedeceram a voz do Senhor, e vieram até Tafnes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafnes, dizendo, Toma na tua mão pedra grande, esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Tafnes, perante os olhos dos homens de Judá. E disse-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, ri de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e virará a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro para o cativeiro, quem é para a espada, para a espada, lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, queimá-los-á, levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, sairá dali em paz, e quebrará as estatuas de Bet-Semés, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito, que mará a fogo. A palavra que vê Jeremias é cerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitava em Migdol, em Tafnes, em Nofe, e na terra de Patros, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá, eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir aos deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, Ora, não faz estas coisas abomináveis que eu odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto, em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, porque fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vós desraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que amama, do meio de Judá, a fim de não deixares remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrardes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desragastes, e para que servais de maldição e a prova entre outras nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das mulheres, e as vossas maldades, e as maldades das vossas mulheres, que rometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, e para desraigar a todo Judá. Tomarei os que restam de Judá, os quais puseram seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada de fome e morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada de fome morrerão. Servirão de execração, de espanto, de maldição e de opróbrio. Por que castigarei o que habitam na terra do Egito? Como castigarei Jerusalém com a espada, com fome e com a peste? De maneira que da parte permanecente de Judá que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, ao qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém não tornarão, senão, uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, Quanto a palavras que nos anunciastes, em nome do Senhor não obedeceremos a ti. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus, oferecendo libações como nós e nossos pais. Nossos reis e nossos príncipes temos feitos na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso, a rainha dos céus, ele lhe ofereceu libações. Tivemos falta de estudo, fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus, lhe oferecíamos libações. Acaso fizemos bolos para adorar? Oferecemos deslibações em nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe havia dado a resposta, dizendo, Porventura não se lembrou o Senhor, em onde veio o coração, o incenso que vos queimastes na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometesses, por isso se tornou a vossa terra em desolação, em espanto, em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Por que queimastes incenso e por que percasses contra o Senhor, e não obedecesse a voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos, não andastes por isso, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia? Disse mais Jeremias a todo o povo, e todas as mulheres, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o cumprisesse por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos o nosso voto, que fizemos de queimar incenso a rainha dos céus, e de oferecer libações, conformai, pois, os vossos votos, e perfeitamente cumpri-os, portanto ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito, eu que juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor, Deus, eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito pela espada e pela fome, até que todos se acabem, e os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, a terra de Judá, poucos em números, e todos os restantes de Judá, que entrou na terra do Egito para apitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua, e isso vos será de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal, assim diz o Senhor, eis que eu darei faraó, ou frá, rei do Egito, na mão de seus inimigos, na mão dos procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. A palavra que Jeremias, o profeta falou, Baruque, filho de Denerias, quando este escreveu um livro, essas palavras da boca de Jeremias, no ano quarto de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, dissestes, ai de mim agora, porque me acrescentou, o Senhor tristeza sobre minha dor, e estou cansado do meu gemido, e não acho descanso, assim lhe dirás, isto, diz o Senhor, eis que o edifiquei, e eu derrubo o que plantei, e eu arranco isto em toda essa terra, e procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores.